Fala galera, quinta-feira bombástica na Butter Collie, recorde total, claro, destaque lá na Pink Sale. Like neste vídeo, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, eu estou fazendo uma série de vídeos deste revolucionário projeto, que conta com três selos, vem aí grandes listagens, CNC, CG, like aqui, se inscrevam no canal, já ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo Butter Collie, vou voltar, claro, vocês já receberão em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênios em primeira mão, olha só pessoal, comunidade incrível que a Butter está. Mais de 6.500 membros, mais de 1.600 no momento em que estamos gravando este conteúdo, podem ver ao lado aí que o Telegram do canal Gênios não para, nós estamos aí ligadíssimos, não é? em muitas informações para levar até vocês, eu peguei o link do Telegram, está na descrição, o link da Pink também, Twitter, olha só que bacana, pessoal, eles postaram no Twitter deles, né? Olha que legal, o Butter Collie com a camiseta da Binance, é isso mesmo, olha que bacana, The Binance Butter Collie Surfers, olha que legal, pessoal, está aqui, hein? Show de bola. Vamos ver como é que está a Pink? Olha só, no momento que estamos gravando aí, está entre as tops da Pink, como eu falei para vocês, Safu, Auditoria e KYC, mais de 54 BNBs já, pessoal, tem aqui, né? Os 15% de buyback, está falando de Bybit, OKX, Max e outras, tá, pessoal? Top demais, CMC, CG, como eu falei, e também um supply muito reduzido, tá? 20 milhões apenas, com as taxas de compra e venda em 5%, ó, 5%. Não teve time, né? O time não teve tokens, melhor dizendo, tá? Um time muito experiente, mais de 250 influencers, pessoal, top demais, tá? Todos os links na descrição, ó, eu cliquei nos botõezinhos, por exemplo, KYC está aqui, para você verificar na íntegra, tá? Top demais. Cliquei também, pessoal, tem o KYC, como eu falei para vocês, tem Auditoria, bota tudo aqui, pessoal, top demais, e o Safu também, para vocês verificarem, tá? Primeiro passo, entrem lá no Telegram, porque o projeto está bombando, este é o site oficial, tem o número de contrato para você já adicionar aí na sua MetaMask, né? Na sua TrustWart, olha só que bacana, pessoal. Tem o White Paper também, tá? Tem o grupo do Telegram, tem o canal do Telegram também, repleto de informações. Pessoal, um projeto muito completo, bem diferenciado aí, uma meme, né, com algumas utilidades, olha só que bacana, CoinGecko, DexVM, PinkSale, Avedex, DexTool, CoinMarketCap, tá bombando. O Canal Gênios gosta de trazer para vocês bons projetos, não é verdade? E esse daqui, olha só, além de tudo, né, contará aí também com seus NFTs lá no Marketplace e tal. O Buttercall e BSC tá aqui falando, né, pessoal, dos NFTs no Marketplace, ó, top demais. Tem o DEP também, projeto muito bem comentado aí, muitos grupos falando, né, a galera falando que é a meme da BSC, viu, pessoal? E eu falo para vocês que tem aí possibilidade de se tornar a meme global por tudo que vem sendo feito, tá? O Supply tá aqui para vocês conferirem na íntegra atualizações desta quinta-feira do Canal Gênios. Buttercalli, um grande mega abraço a todos e até o nosso próximo conteúdo informativo, claro, não recomendativo, o Butter, aqui no Canal Gênios, galera. Valeu!